Olá meninas e meninos, espero que esteja tudo bem com vocês e a paz para todos, que Deus abençoe a todos. Meninas e meninas, eu estava louca para mostrar essa plantinha com flor, eu já gravei ela uma vez, mas ela está sem flor. E eu tive a oportunidade de eu vir fazer a matrícula da minha filha e vi ela assim tão florida, logo pedi à diretora, deixa eu gravar, ela sabe que eu sou louca com planta, né? Falei, não, Lia, pode ir lá gravar. Não, eu cheguei, gente, que sonho, olha como que está linda, é um presente de Deus, é uma planta maravilhosa. Tem muito aqui no cerrado, em qualquer lugar tem dessa planta. Aí aproveitei e gravei esse carrinho também, é de madeira, com essas plantinhas, olha que perfeita, gente. É linda, eu costumo falar que tem Deus nessas plantas, de tão perfeita que são, linda, linda, cada uma mais linda que a outra. Tem esses pneus aí também, é uns vasos de pneu, né? Que eles fizeram a explantação nos vasos, ficaram perfeitos. Tem essas espadas de São Jorge, esses coqueirinhos, balanço, com as crianças a brincar. Porque não teve aula, né, gente? Então, por isso que está meio assim, parado. Essa flor também é linda, ela enrama aí nesse balanço todinho, é muito bonita. E essa aqui amarela também é perfeita. Então, essa flor amarela aqui também é um espetáculo, ela enrama aqui tudo. Eu aproveitei e gravei algumas, não deu para gravar tudo não, porque logo em seguida, né, veio uma chuva. Graças a Deus, choveu bastante. Eu aproveitei, estava lá na rosa, né, fui plantar. Eu aproveitei e gravei lá, naquele lugar que estava seco. Mas, bom, estou aqui para mostrar essa planta maravilhosa. Aí, cada uma mais linda do que a outra. Olha essa, que perfeita. São todas bonitas. Para mim, não existe planta feia. Cada uma mais bonita do que a outra. Tem esses painéis de madeira. A gente faz os quadros, né? Para plantar. E... Não sei o nome dessas plantas, não. Tem essas bem cheirosas. Elas têm umas flores muito cheirosas mesmo. Isso é beijinho que eu conheço. E as outras árvores grandes, tem um perfume espetacular. Tem essas palmeiras. Então, essas aqui é muito lindas. Eu costumo falar peixinho. Essas aí é muito cheirosas. Eu tenho perfume. Tem esses pingo de ouro. Eu sei que é pingo de ouro. Tem esses coleus. Eu costumo muito de gente falar que eu gosto muito de plantas. Essas coleus. Eu sei que coleus. Porque eu vejo no canal da Joelma. E aquela plantinha lá, eu vi ela no canal da Joelma também. Ela tem essas plantas todas aí. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? Essas plantas magníficas. Que toda dona de casa sonha ter um jardim perfeito igual este. É um jardim. Um verdadeiro jardim. Eu fico super encantada com essas plantas. Olha essas aí. Eu não sei o nome dessas que tem aqui, né? Mas eu já ouvi falar. É uma planta muito bonita também. Tem essas do outro lado, né? São perfeitas. Olha essa que linda. Perfumes ala longe. Tem essas aqui também, né? Aí eu tava passando aqui assim. Falei, não, eu vou gravar. Porque tudo é conteúdo, né? Tem essas ameococas também. Que é plantada no pneu. Esses pneus aí estão pintados. Lá tem outra arvinha. Não deu flor ainda. Tem essa aqui. Acho que chama a árvore do Natal. Olha essa aqui do pneu. Que perfeita. Acho que é coleus. E tem essa aqui também da pitadinha. É linda, gente. É um sonho essas plantas. Cada uma maravilhosa. Cada uma mais linda do que a outra. É um sonho. Um sonho mesmo. E eu amo planta. E eu sou muito apaixonada. Aí saí gravando tudo. As plantas. A diretora falou, pode gravar. Não tem problema. Eu gravei. Não gravei tudo, não. Porque meu celular tá com a memória. Só por Deus. Mas eu gravei esses aqui. Tem esse aqui também. Muito bonitinho. Inclusive eu tava com uma florzinha. Olha esse aí. Que lindo. Muito bonito. Eu não sei o nome não. Essas pedrinhas no chão. Deu um efeito, né? Eu fui enfeitar. Essas vem também. Então, meus amores. Eu vou despedir aqui. Eu sigo todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Seja todos bem-vindos.